Existe alguma chance de Lucas Moura voltar ao São Paulo na metade do ano? No vídeo de hoje do canal, Dona Nicola te conta o que eu escutei de um dirigente do Tricolor e de uma pessoa próxima ao meio atacante. Bora te atualizar também sobre o Corinthians, líder do Campeonato Brasileiro, mas com o Roger Guedes aprontando das suas, mais uma vez, contra Vitor Pereira. Por falar em disputa pela liderança, o que acontece com o Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras, os favoritos no Brasileirão, que têm negado o fogo. Falo também sobre um novo xodó entre torcedores do Flamengo, em relação a técnico para o clube. Falo sobre salários atrasados, eles existem no Atlético Mineiro. Tudo sobre o Palmeiras, as últimas do Cruzeiro e muito mais. Você não perde por esperar. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótima semana para todos vocês, muito bacana ter a companhia de todos. Antes de mais nada, é só me apresentar. Sou jornalista esportivo, trabalho no meio desde 2000 e a missão por aqui é deixar você super bem informado sobre as coisas do seu time do coração. Para não perder tempo, só queria contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, casa de apostas esportivas, que é a patrocinadora master do Atlético Mineiro e do Fluminense. Por falar em Betano, é a casa de apostas onde eu tenho mais dinheiro. Comecei a apostar por lá com 300 reais e hoje já estou com mais de 1.200 na minha conta de apostas. E nessa segunda-feira tem duas opções bem legais que eu queria dividir com vocês. Pelo Campeonato Brasileiro tem Havaí e Curitiba, vitória do Havaí pagando 3 reais por cada real apostado, o empate pagando 3,20 e a vitória do Coxa fora de casa pagando 2,72. Se você quiser apostar em algum jogo do exterior, sugiro Fiorentina e Roma. Cotações bem legais, vitória da Fiorentina pagando 2,45, o empate pagando 3,50 e a vitória da Roma pagando 3,15. Curtiu né? Então faça agora mesmo a sua aposta na Betano para participar é bem simples. Pega o link que eu vou deixar no comentário fixo, aperta, faz seu cadastro, não esquece de fazer o depósito e começa a apostar. Tenho certeza que vai se dar bem, tanto quanto eu conseguir. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é do Palmeiras. Lucas Esteves, lateral esquerdo formado na base, 21 anos de idade, está emprestado para o Colorado Raptors dos Estados Unidos. O contrato de empréstimo termina na metade do ano e o Getafe da Espanha já demonstrou a intenção de contratá-lo. O problema é que os espanhóis também o querem por empréstimo. Para o Palmeiras é mais negócio vendê-lo, então o Verdão vai aguardar por uma posição do Colorado antes de tomar sua decisão. Bora falar também sobre Fabrício Bruno, informação divulgada pela ESPN da conta de que o zagueiro, que não joga há mais de um mês, desde o dia 30 de março, fora de ação, Fabrício Bruno pode precisar passar por uma cirurgia no pé esquerdo. Ele tem uma lesão muito rara nos ligamentos e o período de recuperação, caso essa lesão seja confirmada com necessidade de cirurgia, é de 3 a 5 meses. Bora falar agora sobre o São Paulo, que vai fazer 5 dos próximos 6 jogos como mandante na cidade de São Paulo, competições 3. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana. A chance de o time descansar um pouco, viajar menos e fazer uma pontuação melhor do que a atual, embora vale lembrar se o tricolor seja o quinto colocado no Brasileirão com 8 pontos conquistados. Quero falar agora sobre o Santa Cruz, que demitiu nesse domingo o técnico Leston Júnior e o executivo de futebol Marcelo Segurado. A curiosidade é que o Santa venceu nesse domingo, embora tenha batido o lanterna do grupo Atlético de Alagoinhas, vitória por 3 a 2. Nesse momento o Santa é o quinto colocado na Série D do Campeonato Brasileiro. Não conseguiria passar para a próxima fase se o torneio terminasse agora. Bora repercutir a boa fase do Cruzeiro, que venceu nesse domingo no Independência, o Grêmio por 1 a 0, gol contra, mas o importante para o torcedor da Raposa é que o Cruzeiro voltou para a segunda colocação da Série B do Campeonato Brasileiro, tem os mesmos 13 pontos do líder Bahia. A diferença é que o saldo do Bahia é de 7 gols positivos contra 3 gols positivos do Cruzeiro. De qualquer maneira, a vice-liderança já é muito, mas muito melhor do que nas duas últimas temporadas de segunda divisão. Nesse momento o Cruzeiro soma 13 pontos de 18 disponíveis. Para chegar aos mesmos 13 pontos atuais, depois de 6 rodadas em 2022, o Cruzeiro na temporada passada havia precisado de 15 rodadas. Somente depois da 15ª rodada que o Cruzeiro alcançou esses 13 pontos. Na temporada de 2020, quando a Raposa perdeu 6 pontos no tapetão, por conta do não pagamento da compra ou do empréstimo do volante Denilson, o Cruzeiro precisou de 16 rodadas para alcançar esses 13 pontos conquistados. Só para vocês entenderem um pouquinho do feito de Paulo Pesolano, técnico uruguaio contratado no início desta temporada. Pouquíssimos investimentos com contratações de atletas. Folha salarial que gera na casa dos 2 milhões e 600 mil reais por mês, muito menor do que a dos dois últimos anos. Ainda assim o Cruzeiro vai muito bem, obrigado dentro de campo. Quero falar agora sobre Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Para mim, para quase todo mundo, os principais favoritos ao título do Brasileirão. Mas dentro de campo a realidade é completamente diferente. O melhor colocado entre os três é o Galo, que aparece só na sexta colocação. São 8 pontos conquistados, 4 de desvantagem para o líder Corinthians. Já o Palmeiras é o décimo terceiro colocado com 6 pontos conquistados. São 6 de desvantagem para o Timão. A pior situação é a do Flamengo. Décimo quarto colocado, 5 pontos ganhos. 7 de desvantagem para o Timão. Queria contar para vocês que o Flamengo em 2022 só conseguiu somar contra times da Série A, independentemente do campeonato, mas contra times da primeira divisão, um aproveitamento de 33% dos pontos. São 10 jogos com 2 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, a última delas, nesse domingo numa nega-rincha por 1x0 para o Botafogo. Se o Flamengo vai mal contra os times da Série A, Palmeiras não consegue jogar bem no Brasileiro. 100% de aproveitamento na Libertadores, melhor campanha do torneio continental, onde o Palmeiras vai defender o bicampeonato. Já no Brasileiro as coisas não têm funcionado muito bem. Começaram mal na rodada de abertura, derrota por 3x2 para o Ceará em casa, depois empates contra Flamengo, Goiás e agora o Fluminense, com quem empatou em 1x1 em pleno Allianz Parque. Já são vários pontos perdidos e o risco de o Palmeiras ficar para trás na disputa pelo título nacional. Quero falar agora sobre o Atlético Mineiro e essa história de que salários podem estar atrasados. Antes de gravar esse vídeo, conversei com empresários de dois atletas, um titular absoluto no time de Turco Mohamed e o outro reserva, para entender se existe alguma pendência do clube para com os jogadores. E as duas respostas foram idênticas. O Atlético tem pagado para os atletas absolutamente em dia, salários e direitos de imagem. Os salários são aqueles registrados em carteira, enquanto os direitos de imagem também têm impostos, mas numa quantidade menor, o que acaba aliviando para o clube e também para o jogador. Não é por falta de pagamento que o Atlético apresentou uma queda bastante grande nos últimos jogos. Uma única vitória em cinco partidas mais recentes. vitória contra o Coelho pela Libertadores da América no meio da semana. Dos outros quatro jogos que não venceu, o Atlético empatou três contra Curitiba, Goiás e Independiente e Del Valle. A única derrota sofrida nesse sábado para o América no Independência pelo Campeonato Brasileiro. Com essa derrota, o Atlético deixou de ter uma série de tabus. Não perdia mais de 30 partidas no Campeonato Brasileiro como mandante. Não perdia na Independência mais de 900 dias. Eram também vários jogos de invencibilidade contra o América no Clássico Local. Enfim, tudo isso foi para o espaço e a pressão em cima do Turco Mohamed segue aumentando. Quero falar agora sobre o novo xodó da torcida do Flamengo, que cantou o nome de Jorge Jesus no Mané Garrincha depois da derrota para o Botafogo, mas nas redes sociais tenho percebido que há uma divisão bem grande em relação ao trabalho de JJ. Tem muito torcedor do Flamengo que entende que ele não tem sido respeitoso com o clube. Tem sido até antiético nessa questão envolvendo o Paulo Souza. Até por isso, Jorge Jesus deixou de ser unanimidade entre os ubronegros. A única certeza é que a grande maioria dos torcedores do Flá pedem a demissão de Paulo Souza. Mesmo com aproveitamento ridículo contra times da Série A, contei para vocês agora há pouco, só 33% dos pontos e a classificação horrorosa no Campeonato Brasileiro. Flamengo muito mais perto da zona do rebaixamento do que brigando na parte de cima da tabela. Os dirigentes do Flá seguem bancando a permanência de Paulo Souza. A única chance de demissão seria uma vexatória eliminação para o Autos do Piauí na Copa do Brasil. E é nesse contexto que surge um novo favorito entre torcedores do Flamengo. Leonardo Jardim, técnico de 47 anos de idade, tem boas ligações com o Brasil. Alguns dos seus familiares moram por aqui. Leonardo Jardim já foi especulado em outros momentos no Flamengo. Há quem garanta que depois que o JJ saiu do rubro negro em 2020, quase houve acordo. Estava tudo certo entre as partes, mas pessoas não ligadas ao departamento de futebol entenderam que a pedida do Leonardo Jardim era muito alta e acabaram freando a possibilidade do pagamento daqueles salários. Desde então, o Flamengo tem sofrido para encontrar um substituto para o JJ. Ao que tudo indica, não será o Paulo Souza. Sobre a citação do Leonardo Jardim, por que o nome dele tem ganhado cada vez mais força? Está desempregado desde o fim do Mundial de Clubes, quando o time dele, o Al-Ilau, acabou eliminado nas semifinais do Mundial para o Chelsea. Recentemente surgiu uma especulação bem grande de que ele pode assumir o Braga. E o torcedor do Flamengo deve estar se perguntando se ele pode ir para o Braga, por que não comandar o Flamengo? Carlos Carvalhal, outro nome que já também foi bastante especulado no Fla, está deixando o Braga. E é outra alternativa bastante interessante. Se o Paulo Souza for demitido, contei para vocês sobre a multa do Paulo Souza, cerca de 6 milhões de reais em caso de dispensa nesse momento. Bora falar sobre Lucas Moura. A pergunta que mais me fizeram durante a live do Nicola desse domingo aqui no canal foi sobre a possibilidade de um meio atacante de 29 anos de idade virar reforço do tricolor a partir da metade do ano. É que várias redes sociais ligadas a São Paulinos imaginam que essa possibilidade tenha chance. A alegação de que o Lucas Moura tem jogado pouco no Tottenham seria o caminho ideal para que o São Paulo tentasse contratá-lo. Chequei com uma pessoa próxima ao Lucas Moura, do staff dele, e também com um dirigente do departamento de futebol do tricolor, se existe alguma chance disso avançar. E os dois lados asseguram que não tem a menor possibilidade. Eu vou explicar os motivos. Primeiro, o Lucas ganha hoje na casa dos 2 milhões e 200 mil reais por mês. Valor completamente incompatível com a realidade do São Paulo. Depois, tem contrato com o Tottenham até junho de 2024. Não há motivo para ele abrir mão dessa grana nesse momento. O próprio Lucas já assegurou que vai voltar ao São Paulo, mas a ideia dele é só retornar ao Morumbi assim que esse contrato acabar depois de fazer todo o pé de meia dele. Para completar, o Tottenham também certamente vai exigir uma compensação financeira para abrir mão do Lucas Moura nesse momento. De acordo com o Transfer Marketing, o valor de mercado do Lucas hoje é de 20 milhões de euros. Se a gente multiplicar pela nossa moeda, estamos falando de algo na casa dos 107 milhões de reais. Você, São Paulino, que gostaria de ter o Lucas Moura, se eu fosse você, torceria para que ele continuasse no clube inglês, cumprisse os últimos dois anos de contrato e aí sim, com 31 anos de idade, em junho de 2024, retornando ao Morumbi. Só para arrematar, na atual temporada, o Lucas Moura tem 42 partidas, seis gols e sete assistências, números relativamente bons. Foram 25 jogos como titular e 17 como reserva. Mas, na atual realidade, o momento não é tão bacana. Nos últimos 12 jogos do Tottenham, ele só foi titular em um. E em dois deles, nem sequer saiu do banco de reservas. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians que vive momento iluminado. Time líder do Campeonato Brasileiro, líder da Libertadores da América, não sofre gols a quatro partidas e conseguiu, nesse domingo, o resultado que poucos adversários na Série A do Campeonato Brasileiro conseguirão. Vitória contra o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista, único gol do jogo anotado pelo Renato Augusto. Tudo às mil maravilhas. Só, pelo menos, evoluído bastante, o trabalho do Vitor Pereira é bom. Entrevista coletiva, mais uma muito lúcida. Admitindo que o time não jogou bem, mas fez o suficiente, de forma pragmática, para sair com os três pontos. A única coisa que causa preocupação no torcedor alvinegro, nesse momento, é a relação de Roger Guedes com o Vitor Pereira. Está circulando nas redes sociais um vídeo em que o Vitor Pereira, logo depois do apito final em Bragança Paulista, sai cumprimentando vários atletas. Vitor muito contente com os três pontos, abraça, cumprimenta, enfim. Roger Guedes percebe esse movimento e tenta passar meio despercebido do treinador português, que o observa, vai lá e tenta abraçá-lo. Ele até consegue um abraço do Roger Guedes, que não é retribuído. Roger nem sequer olha para o Vitor Pereira, enquanto dá dois tapinhas nas costas do treinador. Tem muito torcedor do Corinthians que entendeu isso como mais uma afronta. O que ficou muito claro para mim é que o Roger não gostou de ser substituído. Ele começa o jogo como titular, mas, por opção do Vitor Pereira, acaba deixando o campo antes de completar os 90 minutos. Roger Guedes, que tem causado alguns estremecimentos em relação ao treinador, já havia reclamado, por exemplo, do fato de não atuar na sua posição preferida, que é o atacante pelo lado do campo, de jogar muitas vezes improvisado como centroavante, e de fazer parte de um rodízio. Ele alega que isso atrapalha a sequência de jogos. Talvez não à toa, depois da reclamação em relação ao rodízio, Roger ficou no banco de reservas na partida seguinte. Dessa vez começou como titular, mas, de novo, saiu emburrado. Parece que o jogador não terá futuro muito distante no Parque São Jorge. Se houver uma queda de braço, você pode ter certeza absoluta que a torcida e os dirigentes alvinegros ficarão ao lado do técnico português. Bom, pessoal, eram todas essas, as várias informações que eu queria dividir com vocês nessa segunda-feira. Quem curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve no canal. A gente volta mais tarde com mais um vídeo. Tem também programa do Nicola a partir das 7 da noite. Não se esquece também de se inscrever no nosso canal de cortes. Assim que a gente bater 80 mil inscritos, vai ter sorteio bem legal. Um abraço, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.